Olá, pra você que assim como eu joga Dragon Ball Z do Cambero Mais um vídeo aqui no canal, dessa vez pra trazer uma gameplay no estágio do Super Barrel Road Com a categoria Artificial Life Forms Um evento aqui que chegou recentemente Chegou agora praticamente Com essa categoria aqui E como vocês podem ver eu já concluí, só que eu concluí com um outro time aqui Só que eu lembrei que essa categoria tinha personagem do Metal Cooler Então eu resolvi aqui trazer um gameplay com os Metal Cooler Então aqui um time todo do Metal Cooler Inclusive até dei uma treinadazinha aqui com ele E vou tentar concluir sem itens Então eu vou, tô trazendo aqui de amigo, de líder de amigo O Metal Cooler ele é físico, da celebração de downloads Que veio no banner lá E o resto aqui, todos os meus personagens aqui Do Metal Cooler Metal Cooler Esse Metal Cooler aqui de Dokkan Fest, né Que recebeu X-Team ZAway E o resto dos cards aqui, todo Free to Play Que estão também com X-Team ZAway Então vamos nessa aqui Já vi ali que o do amigo apareceu na rotação O que é muito bom Então eu vou deixar assim Aqui, cara, eu vou fazer assim Vou tentar levar logo esse carinha aqui, né Esse carinha int Personagem que eu nem conheço, né Personagem de filme, né Do Dragon Ball clássico, se eu não me engano Então eu vou tentar levar ele logo aqui Pra depois focar no outro Esse carro do amigo aqui Esse carro do amigo aqui tá com duas duplicadas Como vocês viram ali, né Então Vamos tentar levar aqui Fazia tempo que eu não trazia uma gameplay Aqui no canal, tava com saudade Eu gosto De trazer, né As gameplays aqui pra vocês Então Aproveitar de novo aqui pra trazer mais Aí ele tirou um pouco de dano ali, né Eu esperava mais Beleza Beleza Vamos ver se a gente leva agora Show Beleza O meu Metal Cooler aqui Tá Na rotação Tá perfeito aqui Então tá show de bola Eu vou manter esse Cooler aqui Acho que esse Cooler STR aqui é mais ofensivo Então ele vai dar mais dano Vou deixar esse Cooler STR aqui na rotação Deixei o Cooler ali na primeira rotação Pra ele apanhar, né Pra fortalecer a passiva dele Beleza 3.600.000 de carro gratuito, hein 3.400 Aqui os cards tudo 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 free to play aqui Que receberam a X-Times Awake Claro que o fato deles estarem 100% Também ajuda, né Óbvio E Já levamos aqui Primeiro estágio Então vamos nessa Aqui não tem como Porque, ó Não dá pra deixar assim Porque senão eu vou quebrar a rotação E não é uma boa Aqui, bicho Eu vou fazer o seguinte O melhor é esse aqui Então Eu vou focar nesse primeiro ali Vou focar no primeiro Pra tentar levar ele logo aqui Eita Quebrei a rotação ali, ó Quebrei os Orbs Mas tá tranquilo Ixi, agora aqui vai Vai nada Anulou Detalhe, né Pra essa animação aqui Muito massa Bem bonita É uma pena, cara É uma pena que eu não consegui Esse Metal Cooler aqui É um card legendário Samo, né A exemplo do Goku Super Saiyan Tech Mas Futuramente A gente tenta pegar ele aí Vamos tentar aqui levar Acho que dá pra levar aqui É o Lavander, né Se não me engano Beleza Já levamos Esses cards aqui Estão um absurdo Show E de quebra Ainda vai dar mais Um super ataque ali Meu amigo Tá um negócio De maluco aqui, viu Beleza Então vou fazer assim Aproveitar ali A vantagem de tipo, né Que vai poupar a gente De muito dano Se bem que Esses cards aqui Estão bem defensivos Então Tá tranquilo Então além de serem Bem defensivos Eles ainda tem A habilidade de cura, né Esse Metal Cooler aqui Tem essa habilidade Então ajuda bastante aqui E nos permite, né Fazer aqui O estágio Sem até Sem precisar Até de itens Porque Vai recuperando vida Então bem interessante Aqui Vamos ver se a gente leva Boa A rotação Veio Bem que eu Do jeito que eu queria Então A gente já tá aqui No finalzinho Da batalha Vamos ver como é Que tá a barra de doca Tá nem na metade Tá praticamente Na metade, né E tão Fácil que tá aqui O evento Então eu vou fazer Assim, ó Que pena, cara Por pouco Não É, não tem muito O que fazer Então eu vou fazer O seguinte Eu vou atacar Esse cara aqui Primeiro E com esse aqui Também E com esse aqui Eu vou atacar Aquele frango ali Vamos ver Beleza Defendeu bem E vai se fortalecendo A passiva dele Exige isso Que ele apanhe Pra se fortalecer Fraqueceu ali A defesa do inimigo Muito bom Beleza Já atingiu aqui O máximo da passiva Acho que ele tem que apanhar Quatro vezes Pra fortalecer Pra fortalecer Com esse time aqui Eu concluí bem mais De boa Mas só porque Eu tô trazendo Gameplay aqui Rapaz Acho que são Três turnos aqui Pelo menos Esse circulo Ele transformou Acho que são Três turnos Rapaz Mas a gente vai Recuperar a vida Felizmente Vamos ver se a gente Consegue aqui Eliminar logo Esse cara Deu bom Agora eu vacileiro Pra ter escolhido Outro personagem Ali Vamos ver se ele dá Um crítico Pelo menos Não deu Ajudando Agora eu vou focar No outro personagem Ali Vou focar nesse aqui 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 E aqui Sacanagem Beleza Deu adicional Felizmente Vamos ver se a gente Consegue levar Ele ali Esse ataca Que safado Que Prejudicou Bom Vou tentar levar Pelo menos Mais um aqui Mais um inimigo A gente vai conseguir A gente vai conseguir Beleza Boa Tem mais um estágio Então Vamos focar Ali Naquele último ali Caramba Que susto Que susto Da porra A batalha Estava bem tranquila De repente Um dano Absurdo Mas beleza Esse time Do metal Cooler Aqui É muito forte Seria ainda melhor Se eu tivesse conseguido O Cooler LR físico Mas como eu não consegui Beleza Mas pelo menos Aqui deu pra Fazer um Estrago Pelo menos Pelo menos Conseguiu Demos Pra levar Aqui Quase três Personagens Boa Aqui não tem Muito o que fazer Então vou fazer O seguinte Eu vou atacar Com aquele cara Ali Vou tentar Recuperar a vida Aqui O máximo Que eu der É uma pena Que esse cara Ali Aquela ali Aquela personagem Ali Deu aquele dano Ali em mim Viu Porque Bom Já levamos Ali Temos um adicional Vamos ver E o medo Agora de tomar Um super ataque Beleza Vingamos Aqui Aquele dano Ali Que ela Deu na gente Bom Então é isso Um pequeno Suxo Aqui No final Da batalha Mas Deu certo A gente concluiu Aqui de boa E sem itens Então como eu disse Fazia tempo Que eu não Trazia Uma gameplay Aqui no canal Então se você Gostou aqui Se você gosta Das gameplays Aqui Eu peço Que você Deixe seu like E se você É novo Aqui no canal Seja muito Bem-vindo Se inscreva E ativa As notificações Para não perder Os próximos vídeos Eu vou ficando Por aqui Falou